E aí galera, beleza? Estamos aqui novamente no Wark, nossa série insana aqui, e é o seguinte pessoal, olha só esse sapão. Ah, Dodô, fala sério, sai da frente. Seguinte galera, se vocês não viram esse sapão aqui, vê o vídeo passado que foi muito épico, a gente domou ele e o bicho é insano. Gente, cadê esse Dodô, velho? Dodô, você não me respeitou, não respeitou minha área, então, ó, tira na sua cabeça, mano. Toma! Caraca, galera, o dano das armas aqui no server eu acho que é bem aumentado. Vocês falaram bastante pra eu usar mais as armas, que eu tenho bastante munição e tal, eu não tava usando, velho. Olha só. Ah, esse trilobite aqui, ele é bem apelão, né, galera? O bicho não morre com nada, velho. Caraca, velho, eu vou usar então minha escopeta de cano cerrado, vamos ver. Aê! Pô, aí sim, hein? Será que o... o sapão é bom pra farmar esse bicho aí, galera? Isso aí é uma coisa que eu não sei, vamos lá, vê? Vamos lá, sapão. Opa, buguei, velho. O esquilo me bugou, esquilo. Enfim, vamos lá. Ué? Ué, ué, ué? Ih, galera, onde que eu matei o bicho? Caraca, gente, nem sei, velho. Tá, vou... ah, aqui, ó. Hum, petróleo, quitina, 70, não é muito bom. Eu acho que o tigre deve ser melhor, velho. A gente pode fazer testes, né, gente? Vamos ver se a gente acha outro aqui pertinho. Porque é bom a gente pegar sílica aí, porque eu acho que eu vou usar, galera. Então, ó, mais um aqui, ó. Nossa senhora, gente. Esse é level 210, bem pertinho, né? Porque a 12 a gente tem que usar bem de perto mesmo. Ah, mano, ele foi pra água. Pera aí, ó. Vamos pegar esses aqui, gente, ó. Level mais baixo e tal, mais fácil ainda, ó. 225. Recarrega aí, mano. Nossa, galera, é muito bom ter armas. Nossa, que loucura, se eu soubesse que era tão bom assim, eu estaria usando desde antes, né? Não deixaria pra usar agora, enfim. Ó. Essa linguinha é insana, né, gente? Vamos fazer um teste, então, galera? Vamos só ver se o tigre farma mais do que ele. Que eu tô nessa dúvida, velho. Uma coisa a gente já viu. A arma é muito forte, velho. Muito forte. Então vamos achar mais um trilobite. Aqui, você mesmo. Sinto muito, bichinho. Ah, level 80 vai morrer com um tiro. Ai, meu Deus, vai correr. Não, corre, mano. Ô, louco! O level 80 dura mais que os outros? Como assim, velho? Eu tô errando tiro ou o quê, velho? Eu tô achando que eu tava errando os tiros, gente. Não é possível. O bicho não morreu, velho? Tá, vamos ver aqui quanto que ele nos dá. O outro deu 70 por aí, né? Ah, 81. É a mesma coisa, praticamente, galera. O sapão é mais insano, eu acho, né? Enfim, vamos pegar aqui as quitinas. É tão estranho falar quitina, né, gente? Eu vou ter que arrumar isso aí. Tem que deixar o jogo em inglês, porque... Eu sei que é mais fácil pra entender em português, galera. Mas complica... Se a gente for misturar as coisas aí, né? Enfim, tá aqui o que a gente pegou. Eu tenho uma pistola também, galera. Essa daqui. Vou colocar ela na mão também, porque eu tenho munição dela. Eu tenho munição de tudo. Tipo, eu sou o tal do pistoleiro, gente. Olha aí, ó. Minha... Nossa, que pistolão, gente. Deixa eu ver se tem algum bichinho pra eu matar aqui com essa pistola. Essa daqui é semi-lamentável, né, gente? Ó o dodôzinho aqui, ó. Dodô. Que tal? Nem morre, mano. Vamos, dodô. É, essa pistola é semi-lamentável, gente. Não morreu. Enfim, galera. Vamos lá pro que interessa. Vamos fazer os nossos objetivos de hoje, beleza? Pessoal, eu não sei... Ah, já tá carregada a arma. Que coisa, não? É o seguinte, então, galera. Eu tava muito, mas muito curioso pra fazer o tal do Molecular Printer. Vamos ver como que a gente faz ele, tá? Ó. Pode imprimir qualquer objeto, mas... Onde que faz ele, velho? Eu acho que é aqui, né? Vamos ver. Estruturas... Metal? Não, isso aqui é o cofre, né? Inclusive, eu posso fazer esse cofre insano aí. Mas acho que por enquanto nem convém, né, galera? Mano, onde que faz o Molecular Printer? Molecular Printer... Ah, eu acho que faz na mão, se duvidar, velho. Olha só. Uhum. Faz na mão. Metal fundido, 200? Ah, precisa de 120 eletrônicos. Tá certo. Vamos ver se a gente tem os eletrônicos aí, tá? Eu vou andando com as... Esses pingardos na mão, tá, galera? Não dá nada, não. Precisa, então, fazer eletrônicos que usa pérolas de sílica. Que a gente tava coletando ali, mas eu tenho muito pouco. E... Metal fundido, né, velho? Inclusive, galera, eu vou mostrar pra vocês aqui o quanto de metal que nós temos, tá? Eu já vou avisando. É muita coisa. Muita coisa mesmo. Tô cheio de frutas aqui, vamos comer bastante. Pra não ficar pedindo comida aí durante o vídeo. E é o seguinte. Ó. Mano, até que eu tenho bastantinho eletrônico. Só que, né, não dá pra fazer muito aqui, gente. Seis, vai. Muito pouco, velho. Pérolas de sílica. Onde que a gente encontra? Deixa eu ver se o Pedrão tá aqui. Ahn... Alguém aí? Eu não lembro, galera, onde pega. Eu acho que é no fundo do mar, né? Não tenho certeza. Opa. É o Richard? Opa. Fala, Pedrão. Richard é o Pedrão, né, gente? Que loucura. Beleza, pessoal. Ah, eu quero mostrar pra vocês a forja que a gente deixou trabalhando no último vídeo. Ainda tá pegando fogo, bicho. Galera, olhem quantos metais tem aqui. Minha nossa. Não gastou quase nada, velho. Tenho mais de 10 mil metais aqui, gente. É muita coisa, velho. Isso é louco. Inclusive, a gente já pode até terminar isso aqui. Onde eu encontro sílica mais fácil? Pedrão tá aí. Vamos perguntar pra ele. No fundo do mar, acho que tem, né? Eu sempre me confundo, velho, com esses minérios. É tudo uma loucura, né? Mas, de qualquer forma, eu tenho que levar esses metais pra lá, né, pessoal? Ou não. E isso que é ruim a gente ter as coisas aqui, né? No barco. Porque a gente tem que ficar trazendo. Mas, essa mesa aqui, que é crafting table, ela é bem baratinha. Eu acho que eu posso até fazer uma lá. É, pode ser. Bom, eu tenho 105 eletrônicos. Deixa eu ver quantos que vai precisar. É aqui, né? Eu sempre esqueço, velho. Molecular Printer. Nossa, é bem pouquinho, velho. Tem uma caverna nova. No vulcão. Beleza. Tem uns lagos. Ok, galera. Vamos lá no vulcão, então? Oh, aí sim. Opa, beleza. Volar. 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 What the fuck? Vamos lá. Tem muita piranha, mas eu não tenho mais de piranha, não. Vamos lá, gente. Aproveitamos e pegamos esse drop roxo que tá insanésimo, né? Galera, os drops aqui estão demais, pessoal. Acho que vocês viram aí pelos últimos vídeos, né? Os drops vem muita coisa boa, velho. A gente tem que aproveitar muito. Bom, essa ilha aqui é bem legal, galera. Olha, olha, olha o rex ali. Cara, um raptor albino ali, velho. Que massa. Level 200. Ultra raptor? O que é? U-ta-raptor? Eita, nem conheço isso daí, velho. Tá. 110, aquele lá um. U-ta-raptor? Por que que é um nome diferente, velho? Eu não sei. Tem que tomar cuidado com esse rex aí, velho. Não quero apanhar pra rex, não, mano. Tem lobo? Isso aqui é lobo? É lobo. Hum, é esses laguinhos aqui que o Pedrão falou, né, gente? Bom, de qualquer forma, vamos aqui com bastante cuidado, galera. Ah, isso aqui é sílica, mano. Que maravilha, hein? Bom, vamos pegar aqui, então, a picareta. Nossa, quanta piranha, velho. Que isso? Ah, já quebraram tudo. Meu Deus, galera. Olha isso, velho. Ah, não. Eu vou meter tiro na fuça de todos vocês aqui, ó. Toma. Toma. Matei a mega piranha. Ah, isso que é ruim, galera. Puxa vida, é muita piranha mesmo. Eu tinha que vir com o tigre aqui, velho. Será que tá matando legal, né, essa arma? Vou pegar esse rifle aqui, ó. Ó. Puts, mas é um tiro e o cara coloca bala, gente. Vou ter que fazer aquelas armas mais potentes. É que essa daqui é tudo achado, né, velho? Tipo, eu não comprei nada, tá ligado? Pena que ele não atira debaixo da água, senão eu matava todos esses bichos, mano. Aê. Olha como são fortes, gente. Tá, vamos atrair elas pra gente matar aqui, ó. Com essas aqui, que essas aqui é mais insano. Será que atira debaixo da água? Não atira, né? E ela já quebrou toda a minha armadura. Sai! Boa! Só tem mais três aqui, velho. Ui! Caraca, não, não. Toma cuidado que elas dão muito dano. Aê. Beleza. Fiquem aqui, fiquem aqui. É muito, né, gente? Isso é louco, velho. Mano, cadê o meu pike? Meu pike... Ah, tem uma espada aqui, velho. Será que a espada é boa? Vamos testar a espadinha aqui, né, gente? Que vacilo é esse, velho? Minha, nossa. Toma, espadada. Pior que é muito fraco contra elas, velho. Isso aqui vai ser embaçado mesmo, gente, de pegar. Essa aqui é verdade. Elas são rápidas, ó. Ah, fala sério. Não tem como não, gente. Vou ter que trazer um dino que entre na água pra comer tudo isso aí, velho. Na moralzinha, galera. Não tem como não. Vamos voltar. Péssima ideia. Eu vou trazer, acho que o... Deixa eu pensar. O tigre, galera. Acho que é a melhor escolha pra gente trazer aqui. Ele dá conta dessas piranhas aí e ainda farma tudo de boa, né? Eu posso até vir com a águia com ele. Ou vir nadando com ele, sei lá. Mas a ideia... Ó, pra vocês terem uma ideia, galera, já quebrou meu capacete... Quebrou tudo, velho. Preciso de uma armadura melhor. Uma armadura melhor. Quem sabe naquele drop não tenha, né? Mas é isso aí. Vamos tentar, então, pegar o nosso... Nosso insanão do nosso tigre. Inclusive, ele tava batalhando por alguma coisa aqui. E vamos lá. Eu vou com a águia mesmo, que é mais rápido, galera, do que eu tentar levar o tigre daqui e pá, né? Eu poderia até ir de barco lá, mas não precisa também, né? Não vamos exagerar. Bom, eu tô louco pra fazer esse Molecular Printer, galera. Porque já sabe, né? E tem outra coisa que eu aprendi, pessoal, que é o Jetpack. O Jetpack? Onde que a gente faz mesmo? Ah, tá, ó. Tem que aprender outras coisas ainda, mas a gente já vê. Primeiro eu quero farmar essas paradinhas. Depois a gente vê bem de boa o que usa pra fazer tal coisa e tudo mais, ok? Vamos indo aqui em primeira pessoa. Mano, tem vários Rex ali, ó. Que loucura, velho. Esse Rex, tudo loucão, hein? Tá, tem esse lobinho, mas esse lobinho eu acho que não vai descer. Ah, surgiu um Espino aqui, velho. É. Vai ser uma boa briga com o Espino, gente. Tomar cuidado aqui. Tem que tomar cuidado com a minha águia. Também dá um grito, um assovio de passivo aqui, né? Movimento livre. Esse aqui já tá no passivo, eu acho. Tá. Eu acho que já tá no passivo também. De qualquer forma, vamos lá. Cadê as piranhas, mano? Tem Espino aí agora. Vamos matar esse Espino, gente? Uou. Eu já chamei ele pra briga. É meio embaçado eu ficar debaixo da água com o tigre, gente. Então é melhor que ele saia da água pra gente brigar de homem pra homem, já. Lucura, hein? Beleza, Espino. Chega aí, mano. Tomara que a água não se meta, velho. Eu acho que ele é filhote. Ou não? Nossa, olha a bocanhada que eu dei nele. Minha, nossa. Toma, Espino, vacilo. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Ih, ele não tá levando dano ainda, gente. Eu vou ganhar um XP legal com esse daqui? Com certeza eu vou. Pelo menos isso, né? Ó. Caraca, esse espinão tá bonito, hein, gente? Olha só, hein? Beleza. Vai pra cima. Acho que eu nem tô conseguindo acertar ele, mano. Aí, agora eu tô. Pera aí. Tem que vir mais pra cá. Eu não queria chamar o lobo. Agora ele tá todo ferradão, né? Você não vai correr, não, mano. Agora você vai morrer. Você me provocou. Você que veio atrás da briga. Agora aguento. É 420 o level, velho. Agora eu entendi por que ele tá difícil de morrer. Um Espino bem legal, hein, galera? A gente até podia pegar ele, mas... Quando a gente for pegar um Espino, galera, eu vou tentar pegar um Espino B10. Que ele é muito mais insano, velho. Muito. E engraçado que agora eu não vi piranhas, velho. E, claro, eu vou aumentar o dano. Olha quanto level que a gente upou, velho. Isso, hein? Aumentou bem pouco o dano dele. Ó. Venham, piranhas. Venham que eu vou matar tudo vocês. Essas piranhas aí são danadas, gente. Ó. Tentar atrair todas as piranhas do lago, velho. O ruim é que se eu começo a ficar ali, eu já perco meio que a estabilidade. Que isso? Ó, é o lag, né? Beleza. Será que tá pegando a mordida? Não, se tá, né? Olha quanta piranha morta, velho. Maravilha. Ele é muito rápido na água, velho. Esse que é ruim, ó. E é muita piranha, gente. Nossa Senhora. Caraca, velho. Caraca, velho. Beleza. Eu acho que agora eu já posso ficar meio tranquilo aqui, né? Tá, eu vou lá pra baixo da água, galera. Eu vou ficar aqui, ó. Só um tempinho, só pra elas virem e eu matá-las. Quando eu sou maldoso. Vou até colocar mais dano. Só tinha um level. Beleza. Ó. Fizeram fila pra morrer. Vocês são meio vacila, hein? Tá, tem umas que boiaram. Parece que tem duas agora, né? Espero muito que não spawne mais. Mas eu tenho que matar todas, velho. Aí. Que eu vou vir nadar aqui. Eu não quero que elas quebrem a minha armadura, não. Tem mais uma, não tem? Aê, mano. Boa. Eu acho que eu matei tudo, galera. Se tiver mais, é mentira, hein? Eita, essa música é sinistra, hein? Eu, hein? Tá. Vamos lá. Ih, essa aí é musiquinha de Dodorrex, galera. Ainda não? Como assim, gente? Tô com medo. E por que não tá pegando aqui? Não é com picareta que pega isso aqui, não? Picareta equipada, né? Véi, não tá pegando. Por quê? Nossa, véi. É com a mão. Que vacila, hein? Eu tô tão sinistro com essa musiquinha, gente, que eu tô com medo. É sério mesmo. O Duduzinho correndo. Ih, rapaz. Vamos logo, porque tá sinistro isso, velho. Pega as pérolas de sílica. Eu tentando bater na com a picareta foi ótimo, né, velho? Bom, galera. Deu pra pegar um punhadinho aqui. Isso aqui já vai ser mais do que suficiente pra gente conseguir, né? O nosso objetivo, que é fazer as paradinhas lá, né? É isso aí. Fizemos a limpa nas piranhas. E essa musiquinha tá me incomodando, gente. Confesso que sim. É isso aí. Tem mais ali, mas vambora, galera. Acho bom a gente não arriscar muito aqui. O vulcãozinho é sinistro. Bora. Ei! Olha o Zondodô aí, ó. Qual é a sua, rapaz? Ah, é ele que tá tocando essa musiquinha, né, velho? Só pode. Acho que não tem Dr. Rex aqui, né? Mas, de qualquer forma, a musiquinha é sinistra, né, pessoal? Deixa eu ver aqui quanto que eu peguei. 269. Eu acho que tá ótimo, velho. Tem Rex aí. Galera, muita gente me pede pra pegar um Rex. Relaxa, mano. Vou pegar sim. Não sei quando, mas vou pegar. Eu quero achar um Rex boladão. Não pode ser qualquer um desses vacilinhos aí, não. Tem que ser um B10. Tem que ser um top. Igual o nosso sapo, galera. Nosso sapo não tem mais top que ele, velho. Ele é muito sinistro. Sinistro. Então, vamos lá. Voltando pra base, eu acho que vai dar pra gente fazer de boa essa nossa impressora molecular. Eu não lembro muito bem, galera, o que que ela faz. Eu sei que ela faz umas coisas bem... Bem loucas, velho. Então, vamos ver, tá? Ok, deixa eu colocar a sílica aqui, então. Vamos fazer eletrônico. 90. Beleza. Faz tudo aí, velho. Eu tenho que ver uma outra coisa. O jetpack... Ele precisa do reservatório de água de metal. Tá certo. A gente aprende o reservatório de água de metal, ó. Beleza. Vamos rever aqui o jetpack. Vamos aprender ele. Ué. Será que faz na mão também? Nossa, faz na mão, velho. Caraca, galera. É bem facinho de fazer. Eu vou fazer agora mesmo, velho. É tipo um escuba, tá ligado? Duzentos metais. Que mais que vai? Polímero 50 eu tenho. Petróleo 40. Mais do que isso eu já tenho. E gasolina, né? Gasolina a gente vai ter que pegar ali da... Do fabricator, mas tem muita gasolina aqui também, velho. Beleza. Aí. Nossa, galera. Jetpack, mano. Caraca, a gente fez um jetpack, galera. Isso aqui eu vou jogar fora. Caramba, velho. Ah, ele vai no improviso. WTF, mano? Eu tô com o jetpack ligado? Como que desliga isso? Uh! Olha que loucura, gente. Eu não sei como que desce, mano. Ah, eu sei que desce. Pô, tinha que ter um jeito de desligar o jetpack, galera. Eu sei, desce. Tá. Galera, olha que loucura isso, mano. Eu não sei quanto tempo dura isso, então. Por isso que eu tô meio sinistrão aqui, gente. E que da hora, mano. Tá. Ele gasta bem rápido. Gostei. Gostei. Gostei muito, gente. Depois eu já mostro mais com detalhes, tá? Até eu vou perguntar pro Pedrão. Pedro, como desliga o jetpack? Será que ele sabe? Ele sabe porque eu acho que ele já tem isso ainda. Tira ele. Hum, achei que tinha outra forma. Ah, tá. Beleza. Achei que tinha outra forma, gente. Nossa, já tá pronto aqui os nossos eletrônicos. E vamos lá. Ah, é na mão, né? Nossa, que viagem. Eu tô até esquecendo o que eu tô fazendo, gente. É o Molecular Printer. Espero que isso aqui faça algo realmente legal, velho. Pasta de cimento. Vamos lá. Eu preciso devolver um pouquinho de pasta de cimento. Tá bom, né? Molecular Printer. Agora, metal fundido 200. Eu vou fazer lá na casa, galera. Porque lá já tem, né? Os esqueminhas. E é bom porque... A gente já fica por aqui. Eu vou fazer provavelmente a parada aqui. Beleza, galera. Acho que tá de boa. Aê! Minha! Nossa, velho. Hoje foi um dia insano, hein, galera. Olha o tamanhão disso, velho. É grande pra dedéu, mano. Ih, ele atravessa estruturas. Aê! Mano, isso aqui vai tomar a minha casa inteira, né? Tá, não quero que atravessa. Não quero que fique um negócio zoado. Então, ele vai ter que ser meio que aqui. Deixa eu ver. Aqui a porta. Eu acho que eu vou fazer ele assim, velho. Aê! Nossa, mano! Ficou certinho. Olha isso, gente. O negócio parece uma bagulha da NASA, velho. Ligar. What the fuck? Eita, nóis. Plasma Cell. Desenho técnico servo. Hum. Targeting. Fiber. Ele faz... Ele faz fibra com madeira, velho. Que legal. Tá, tem umas coisas sinistras aqui, ó. Plasma. Armadura. MK5. Solid Steel Plate. Nossa. Cara, essa armadura aqui deve ser sinistra, velho. O que mais? RFC. Paredes. Outer. Tem vários tipos, galera. Nossa, velho. É umas paredes bem diferenciadas, galera. Que loucura, mano. Access, que é acesso, né? Ah, eu já sei o que é isso aqui, velho. É aquelas paredes que o Pedrão usou pra fazer aquelas coisas sinistras dele lá. Velho, agora eu só não sei uma coisa. Deixa eu ver. Nossa, é muito doido isso. Como é que eu faço essas paradas aqui, ó? Como, por exemplo... Aqui vai metal. Tudo bem. Ah, é tudo com metal, velho? Deixa eu ver. Paredes. Hum. Inner. Inner é... Dentro, né? Deixa eu ver. Metal fundido. Passos de cimento. Não é tão difícil, galera. Não é tão difícil, não, ó. É tudo com metal. Só essas entradas. Ó, Access. Vamos ver. Metal. Cimento e pedra. Eu vou trazer um pouquinho, galera. Eu quero ver como funciona isso aqui, velho. Metal, cimento e pedra. Quero fazer pelo menos uma entradinha disso aí, velho. Que parece que é muito louco. Metal, cimento e pedra. Eu acho que tem pedra no Cats, ó. Ainda bem que ele já tá aqui. Beleza. Mais de 5 mil pedras, velho. Cê é louco, hein? É isso. RFC. Deixa eu ver aqui onde que eu tava vendo. Portas, né? Na verdade, não é portas. É... Eu tô vendo coisa errada. Não. Paredes. É paredes. Acesso. Acertou. Qual que é a diferença desse? Ah, tá. Dá pra fazer um desse? Dá. Vamos ver como que é isso, galera. Se encaixar na parada de metal, velho, vai ficar muito massa isso aqui. Será que eu tenho que quebrar antes? É, ele não vai... Na verdade, até vai encaixar, mas eu acho que vai ficar meio zoadão. Eu vou tirar isso aqui, galera. Batente de metal. Vai quebrar a porta. Nossa. Loucura. Eita, nós. Mas ele bugou com a parada ali de cima, né? Vê, mas não é igual no desenho ali, velho. Tá meio bruto esse negócio aqui, né? Peraí, vamos... Pegar essa coisa. É, galera. Mais ou menos, né? Vocês gostaram disso aqui? Esse tá meio feio, né? Vamos ver outros que tem aqui, ó. RFC. Paredes. Acesso. Não parece o que eu fiz, velho. Loucura. Inner wall. Tá. Hedges. Cara, tem muita coisa. Isso aqui é sinistro, velho. Eu acho que tem mais coisas que faz aqui nessa Molecular Printer, galera. Porque... Não sei. Mas eu já vi umas coisas que estavam escritas aqui que faz com a Molecular Printer. Agora eu não vou lembrar o que, né? Mas de qualquer forma, deixa eu dar uma olhada nesses engramas. Tem muita coisa aqui, galera. Olha isso, velho. É muita coisa mesmo, velho. Então, eu acho que vale a pena. Eu vou dar uma estudada nesse mod, galera, e ver bem certinho o que ele faz. Ó, tem semente de cristal, velho. Que viagem, mano. Tá, olha. Gerador pequeno. Metal tall wide doors. Eita. Tá. Crafting station. Eu vou aprender isso. Crafting station. Vamos ver como que eu faço o crafting station. Metal fundido. Polímero. Beleza. Vou desligar esses aqui, galera. Eu não sei se eu vou... Sinceramente, eu não sei se eu vou usar agora esses aqui, galera. Porque eu... Eu achei legal e tal, mas... Eu acho que o metal ficou menos legal do que isso. Não vale a pena a gente trocar tudo o que a gente fez. Só por conta de uma pequena diferença, né? Então... Vamos com calma com essas coisas aí, tá? Desligar. Preciso de polímero. Polímero. Plástico. Tem aqui? Tem. Tá acabando meu... Ih, velho. Acabou o meu polímero? Só que tem aqui... Eu acho... Tenho quase certeza que tem um pouquinho de polímero aqui. Não tem, velho. Agora ferrou, mano. Tá. Polímero. A gente vai fazer com pedra de obsidian e pasta de cimento. Aí que tá. Não tenho muita pasta de cimento pra ficar fazendo polímero à toa aí, velho. Faz tudo aí. Acho que até tenho bastante pasta de cimento sim, galera. É que é tanto lugar que eu guardo... Que eu acabo nem sabendo onde que tem mais, ó. Faz mais aqui. Eu já pego esses 200. Deve ter mais lá na outra bancadinha que a gente viu. Aí, ó. Tem aqui. Mas aqui já nem precisa mais. É bem pouquinho ainda polímero que a gente precisa. E esse daqui, então, é o Crafting Station, galera. Vamos ver o que faz no Crafting Station. Na verdade, a gente já tinha visto, né? Hum. Tem muita coisa. Muita coisa. Como... Não, o certo seria eu aprender tudo isso daqui, velho. Mas é muito trabalho, ó. Ó, tem umas coisas ainda que não dá. Metal Wide Doors. Metal Wide Doors. Aí. Mano. Eu já aprendi o Crafting Station, velho. Como assim? Não. Vou aprender tudo isso daqui, galera. Talvez se fosse até aqui, velho. Tá. Ahn... É um negócio de metal lá, né? E esse barulho do gerador aí que tá me incomodando, gente. Escudo Tático. Beleza. Eu vou tirar um tempo pra aprender tudo isso daí, galera. Relaxa. Eu sei que é muita coisa, velho. Só sei disso. Ó, o sapão de metal. Mano, cadê o que eu tava procurando, velho? Era perto daquelas jaulas, né? Olha. Ah, isso aqui que eu tava vendo que era do Molecular Printer. Hum. Olha o pilar que da hora. Já sei, galera. Tinha uma ideia sinistra. Mas... Tá. A gente pode fazer a estação de domar os bichos com isso daqui, galera, ó. Ó o Rayling. Rayling. Muito top, velho. Ahn... O que que é isso? Caraca, negócio de turret. Sei lá, velho. Tem um negócio de luz. Nossa, é muita coisa, ó. Tudo isso aqui é do mod do Molecular Printer, velho. Plasma Turret. Caraca, velho. Cê é louco, hein, mano? Ó. Aqui as armaduras, gente. Agora sim, hein? Ó. Lança chamas. Ah, agora a gente pegou o bagulho aqui pelo jeito, hein? Jetpack Controller. Hum. Esse aqui que o Pedrão falou que tá meio zoado, né? Photon Rifle. Nossa. Tá. Deixa eu focar aqui, galera, antes que eu me perca mais ainda. A gente tá procurando isso daqui, ó. Tá. Crafting Station. Ah, eu queria aqueles portões de ferro aqui, ó. Metal Wide Doors. Qual é o Metal Wide Doors? É esse? Metal Double Doors. Tem que começar aqui, ó. Tem umas coisas sinistras aqui, velho. Ó, vamos prender tudo que isso aqui vai ser bem legal pra gente fazer, tá? Inclusive, ó. Metal... Ah, tem que prender desde o pequenininho, né? Até... E aprendendo todos, ó. Muito legal. Esse Cade, galera, ele serve pra você domar uns dinossauros, tá? É bem legal também. Tá. Tudo isso aqui é do Crafting Station, né? Percebi, né? Glass, negócio de vidro. Ah, esse aqui é de estufa, né? Tá, mas eu acho que o que eu queria já deu aqui. Vamos lá. Polímeros. Eu vou fazer a Crafting Station lá. Tudo que é mais, assim, moderno, galera, eu vou fazer nessa região aqui, tá, ó. Inclusive, isso daqui eu não achei muito legal. Eu vou tirar. Olha aí. Depois a gente faz de novo. Crafting Station. Sinistrão, hein? Eu até me arrependi, galera, de ter feito uma casa tão pequena. A gente vai ter que aumentar isso. Isso aqui não presta. Ah, mano, fala sério. O que é aquela mesona ali no número 7 é isso aqui? Pô. O jogo me trollou, hein, velho? Crafting Station aí não, hein? É. Meio bacon, né, gente? Meio bacon. Tá, tem... Nossa, tem uns cofres gigantes, velho. Tudo é cofre aqui, velho? Tá. Munição. Caixa de munição. Wall Locker. Mapa. Ei. Será que aquilo lá que eu tava aprendendo era só em grama, velho? Porque, por exemplo, a cage lá, onde que eu faço? Isso aqui. Só pode ser criado usando a Crafting Station. Que isso? Ah, um dilo atacando ali. Crafting Station, galera. E agora, onde que eu faço aquele... Cage? Eu vou procurar aqui, Cage. Ué, não tá aparecendo, velho? E eu já aprendi isso aqui, hein? Metal Cage. Hum, não entendi. Metal... É. Enfim, galera, de qualquer forma... Eu vou estudar bem certinho isso daí, tá? E o jetpack, galera, como vocês verem, ele é meio bugadinho. Mas ele funciona, né, galera? Legalzinho até, ó. Quando a gente equipa, o cara fica sinistro. Voa, mano. O problema é que aqui, né, estou sem... Aí. É meio usadaço, né, galera? Mas ele funciona bem, ó. Se a gente quiser passear... Será que eu posso ir pro fundo da água com ele? Teoricamente não, né, velho? Mas vamos testar. Não, ele para de funcionar, né? É óbvio, né, que isso aconteceria. Será que que quebrou? Não, ele tá ali, ó. Ih, rapaz, eu acho que eu quebrei o jetpack, gente. Ah, tá. Ele só para de funcionar. Bom, galera, mas então é isso. Se vocês curtiram esse vídeo, não esquece de deixar um like e um favorito. A gente se vê na próxima. Um grande abraço. Valeu. Falou. Falou.